Eu tava voltando da Som Livre, que é em Botafogo. Eu tinha gravado em espanhol, tinha gravado em português um disco. Eu tava muito cansada e eu tinha uma F1000 na época. Um carro daqueles, assim, grande, que eu ia pra fazenda, com cachorro, com bicho. Então era bem grandão, aquelas... E você sempre dirigindo? Sempre dirigindo. Interessante. E aí, o Seguranças Atrás, eu indo, quando a gente voltou, ele tinha um bar do Luizinho, do João, sei lá o quê, ali na Lagoa. Você tava no carro sozinha? Não, tava com a Marlene. Marlene. Qual é o nome do bar? Você já sabe? Alguém falou o nome do bar? Não. Aí tá. E aí tô eu... Aí parei no sinal e tinha um carro ali, e a Marlene tava com o vidro aberto, e um carro ali, o bêbado, assim. Psss! Psss! Oxux! Oxux! Sabe por que você tá nessa hora, aí, sozinha, às duas horas da manhã, ainda com uma sapatã do lado? Porque você não tem um homem pra te comer em casa. Aí eu... Não tem um homem pra te comer em casa. Assim, mas ele falou com todas as letras, e eu quieta, assim, olhando pra frente. O senhor esperando o sinal abrir. Falei, ah, o sinal, ah, o sinal. Ah, não vai dar trela pra ver. E nada. E ele começou. É isso mesmo, que se você tivesse um homem pra te comer em casa, você não tava aqui, homem que nem eu. Aí começou a falar tudo que ele queria fazer comigo, na cama. E eu... E aí... É... Tá aí agora, do lado dessa mulher aí, sem homem pra te comer, e não sei o quê. E ele dentro do carro dele? E ele dentro do carro dele. E eu aqui, o carro um pouco mais alto, o carro mais baixo dele. Aí o sinal abriu, eu andei e parei. Aí a Marlene olha pra mim e falou assim... E nisso a Marlene não falou nada. O cara falando assim, passando assim, ó. Entre... Passava por ela aqui. Entrava. E ela de braço, ela falou, você não vai parar pra discutir com ele? Eu falei, não, imagina que eu vou parar. Eu dei ré, e pra quem não sabe, picape, carro grande, quando você dá ré, a bundinha do carro sobe. Levanta. E aí, subiu, eu dei ré e pum, sentei no carro dele. Amassei a metade do carro dele, com ele dentro. E aí eu acelerei e saí, deixei o carro amassado lá e nisso... Tu deu uma porrada nele. Eu amassei a metade com ele dentro lá. Ele ficou lá dentro, logo, logo deixou de ficar bêbado o cara. Aí... E aí eu acelerei pra ir embora e polícia... De novo. Para o carro, para o carro. Desliga esse carro, porque esse carro é uma arma na sua mão. Aí eu desliguei o carro, olhei pro policial e falei... E o que que é? Vai querer me prender? Não vai prender o cara? O cara chegou pra mim e ele falou... E falei tudo, repeti tudo que o cara falou. Que tava tudo fresquinho na minha cabeça. Todos os palavrões que o cara falou, tudo. E o cara abaixou a arma, ficou me olhando assim... De vez em quando ele queria rir. Eu acho que ele achava engraçado eu falando palavrão, sei lá... Ele falou que ia comer mesmo. Aí ele... E tudo. E parava. E aí... Daqui a pouquinho ele chegou pra mim e falou assim... Calma, calma. Você tá calma? Você quer que eu te acompanhe até coisa? E aí eu falei... Não, tudo bem. Eu tô melhor. Desculpa, eu tava gritando com o senhor. Ele falou, não, não. E aí ele falou, pode deixar que eu vou resolver com ele. Ele lá atrás eu vou lá, eu vou resolver. Ele tava apavorado no carro comido pela metade. Ele não conseguiu, eu acho que ele não conseguiu sair do pé. Tu que comeu ele, no fim das contas. Eu acho que ele não conseguiu sair do pé. Eu acho que ele não conseguiu sair do pé. No fim das contas deu uma... Um filme da boa.